E aí minha filha, tá lavando aí? E aí, tudo bem? Como você está? Tô bem. O que anda fazendo da vida? Que horas são? Não sei, tá sem ferir. Duas e pouco? Treino, não treino hoje, né? Não vou nem te falar nada. Por quê? Tá me levando um treino, né? Eu treinei já hoje, cara. Treinei, fiz cardio, só comemos pizza pra caramba, mano. Na realidade, galera, eu vou comprar uma balança aqui pra mansão e vou fazer prova. Eu preciso de conteúdo, ideias malucas. Colocar uma balança aqui e fazer, ó, quem conseguir manter o peso durante uma semana vai ganhar ou vai perder alguma coisa, sabe? Quem perder vai perder e quem ganhar vai ganhar alguma coisa, né? Então, tamo aí no processo, as meninas tão lavando o louço aí, né? Vídeo novo se iniciando. Duas horas da manhã. As pizzas, como vai manter dieta aqui? Fala pra mim. Pizza chegou a sair pra nós também aqui experimentar, ó. Gelate, açaí. Como é que nós vamos manter dieta assim, velho? Né? Então, eu preciso manter, senão o shape vai embora. Eu entrei na fase, eu falei nos vídeos anteriores aí, numa fase que é... Como é que pode dizer? É tipo uma ponte. E final do ponte pra daqui um mês, dois meses eu voltar com tudo. E, mano, final do ano é sacado, tchau. Então, eu vou ter que manter uma dietinha aí pra pelo menos chegar no final do ano sacado no shape. Correr atrás de deixar a piscina quente, porque, mano, dá pra curtir a piscina de noite, né? A outra casa que nós tá fazendo, que tá reformando, eu vou falar pra deixar 100% o aquecedor ligado. Então, duas horas da manhã, segunda-feira. Quanto vai vir de luz aqui, velho, essa casa? Tô nem vendo. Eu vou... Chuta aí nos comentários. Quanto vocês acham que vai vir de luz aqui, galera? Eu não tenho nem noção. Você vê que é o tempo todo luz acesa, é o tempo todo essa parada acesa. Vira e mexe a banheira ligada também. E eu quero ver a outra mansão com o aquecedor ligado, mano. Então, eu nem imagino qual o valor que vai vir de luz aí. Eu preciso também ir na borracharia pra arrumar a chijoteira. Então, já fideriza no like, fideriza no comentário. Assista os vídeos aí, ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a visualizar e vamos pra cima. Tô ansioso. Feriadão. Tamo vindo aí ver o progresso da mansão que tá por vir aí. O Dalton, nosso corretor. E aí, Dalton, tá ansioso também? Tô ansioso também. Também tô. Eu acho que tem tudo pra ser um sucesso esses investimentos que a gente tá fazendo. Não tô falando monetário, não. Mas o tempo, né? Hoje é feriado. O Dalton tirou o tempo da vida dele aí de descanso pra acelerar os pedreiros. Vamos acelerar o proprietário da casa também pra entregar, né? Então, ainda não tá 100% negociado isso aqui porque tá faltando assinar o contrato. Mas essa é uma das casas aí que tá em reforma. Serão duas aqui no Guarujá, né, Tati? Serão duas mansões. Uma pra Game e a outra pro Hype. E a terceira que é a mansão Maromba. A hora que eu alinhar tudo, vai ser meus três dragão. Que serão os Dracarys. Dracarys. Três dragão, filho. Aí segura, mano. Ó. Aqui pra jogar um bananinho. Quadrinho de futeba. Chama meus amigos. Já tá convidado aí o Serol. Jogador de free fire que vai bater uma bola com nós aí todo domingo. Inclusive, já vou ver se eu consigo bater uma bola domingo aqui. Ó. Muitas pessoas zoam esse aparelho aqui, velho. Tô dez minutos aqui. Já tô cansado, tio. Preciso alinhar meus treinos. Porque senão eu vou voltar daqui o Burjão, mano. Nossa, mano. Não dá, não. Dez minutos aqui, Jogador. Meu Deus. Preciso ganhar uns treinos, né? Senão eu vou voltar um Burjão, tio. Cardizinho aí, cinco minutos. Você fica quanto tempo aqui, mano? Vinte minutos. Não cansa pra caralho? Cansa. Sona demais. Ó, mano. Ó o tom de pizza aqui, tio. Ó, comendo pouco mortadela. O que quiser comer é café da manhã. O Pacheco acordou hoje cedo, a primeira coisa que ele fez. Foi pegar uma pizza. Você vai pegar uma pizza doce? Vou pegar sabe o que, filha? As ovos, tio. Vou usar isso aqui. Acabei de fazer o card. E aí, maninha. Tá treinando? Tô, padrinho. Hoje foi Costa. Ele pegou fogo ali, tio. Pegou fogo, pai. Então é isso aí, galera. Bem, ó, treinando pra gente aí. Graças a Deus, pai. Tá fazendo parte aí desse projeto. Comecinho. Tá curtindo? Curtindo, pai. Melhorar a alimentação só, família. Pra gente entrar num corpo melhor. Pra mostrar o resultado que vocês também, que vocês merecem, né? Inclusive, tá tendo, olha lá, uma... É... Tapioca da Braba, hein? Omelete, olha aí. Cadê o lão? É isso aí, mano. Vocês viram de onde, hein? Conta a história de vocês aí. São Paulo, Zona Norte. A gente trabalhava com outras coisas. Eu sou bailarina e professora de dança do ventre. Ele trabalhava com aplicativos de Uber. E aí, a 40 na quebrou nossas pernas. A gente resolveu transformar o que a gente come e ir pros outros. Então, a gente tá fazendo omelete funcional. A gente tem pra treino, post-treino, super proteico, bolso. E vocês têm uma loja lá, Marcos? A gente tem um delivery lá em São Paulo, na Zona Norte. E entrega pela iFood. Chama arroba omelete. Com H e Y no final. E como é que vocês vieram parar em Guarajá? A gente tem apartamento aqui na Pitangueiras. Mas a gente veio tentar vir aqui na mansão ajudar vocês. Fazer um present aí, né? Sério mesmo? Acreditaram no trabalho? Olha que legal, galera. Quem acredita, corre atrás. Ô, minha baiana. Agora eu vou começar a brincar com você agora sim. É a portainha de gay. Tá comendo aí? Vai comer agora? Tô esperando aqui pra comer e eu vou lá. Do quê? Pera só a galdinha, né? Olha que coisinha bonita. De boa? Tomei, vou experimentar agora. Bora mandar. O cheiro daqui tá bom. Já tá bom já. Tão gravando pro canal ali também. Olha lá. Tão gravando pro canal da Natália, eu acho. Tão na produção. Sabrina ali. Sayori. Bom, teve gravação de clipe hoje. O empresário da Hungria também colou novamente o Du. Teve clipe Raipiranhas. Então, mano. Segunda-feira, galera. O tempo passou pra mim rápido, mano. Eu nem vi. O tempo passar. Minha moto, minha Hornet tá vindo. Vou deixar lá. Inclusive, vou ter que arrumar o pneu dessa moto. Já vou colocar na... Já vou colocar na... Na Saveiro pra arrumar. Né? O BMO tá aí. O Dalton tá aí. Vestiu a camisa também da... Vestiu a camisa da Mansão Raipir, hein, pai? Vestiu. O maior prazer. Uma satisfação muito grande poder fazer parte da equipe de vocês. Nesse início aí, né? Tem começo. A gente tá no começo. Tem o meio. E tem o início de outro projeto. Aí, quem sabe, a gente pega um terreno pra construir a mansão. Pode contar comigo. Igual foi feito com a mansão Maromba. Então, a gente já tá de olho aí pra gente ver algum futuro terreno. Que a gente possa investir e ir pra cima. Tamo aí com o editor também. Peguei um... Galera, eu vou descer outra câmera. Tamo aí com o editor gravando o nosso China Grava. O editor já edita. É investimento, galera. Papo 1 pra fazer acontecer literalmente, né? Senão, não vai. Pizza. Pedi pras meninas limpar aqui. E, mano, tá? Tô curtindo. Tô... Tô muito feliz aí de estar. Sabe, ó? O tempo passou rápido. Durmo bem pra caramba. Bem seguro. Né? Inclusive, acabou de passar uma... Uma viatura aí do... Do condomínio. Bem seguro mesmo. A lamba ali parada. Fazer um treino daqui a pouco. E macha. Macha no Corolla. Jogou no Uno, né? Tomando... Tapioca, hein? Mas já vi que o meu jogo tá ruim. Aí, ó. Aí, ó. Aí, deu certo. Gostoso aí. O pessoal da ometeria, né? Que isso. Eu tô apaixonado. Quero... Quero ser chique nem você, mano. Coloca lá na minha casa, lá, o pessoal, assim, pra ficar cozinhando omelete fitness pra mim, tá velho? Deixa eu fazer uma pergunta, pai. Na atualidade. O que falta na sua vida, irmão? Na minha vida? Fala aí que nós vamos correr atrás disso aí. Falta na minha vida? Pô, o que falta na minha vida, acho que você pode comprar. Como que é? Que falta na minha vida, você pode comprar. O que que é? Uma família. Mas eu sou, rapaz. Mas você conquistou, rapaz. Você acha que eu sou o que, senhor, agora? Ah! Você acha que eu sou o que, senhor? No momento topo... Você acha que você tá aqui, porque você vai me ensinar, pai? Não, você é meu irmão. Isso aqui é pro seu Caio, pai. Você é meu irmão. Eu não tenho nem o que falar, tá ligado? Que eu e você é outra situação, outra... É uma amizade verdadeira mesmo, que virou umandade. Amarelo, né? E o resto nós conquistas com o tempo, tá ligado? Não, vem com tempo, pô. Vem com coisas boas aí, deixa a galera pensar que não tá vindo, que tá vindo. Deixa o pessoal aguardar aí, aguardem novidades aí e tá aí o Toguro. Meu irmão, meu irmão, um sócio e um cúmplice nas merda. Vamos pra cima. É isso, galera. O pessoal tá jogando... Tá jogando um... Vieram gravar clipe hoje aí. Você piscou, né? Só vê isso. Gravou o clipe hoje? Gravamos clipe aqui na Mansão Hype. E curtir o ocaso? Hype-reus na Mansão Hype, adorei. Hype-reus, mano. Olha isso aí, mano. E a senhorita, quando vai treinar com a gente? Quando eu fui convidada, né? Não, eu já treinei, Lan. Vai convidar a sua amiga não pra treinar? Não, o Lan não convida. Ele não convida. Eu já me convidei, ele não me convidou comigo, me convidando. Caramba, ela vai comprar todas aí. Nossa, meu irmão. Não, não, não. Não, não, não. Nossa. Você não precisa comprar todas. Você não precisa comprar todas. Tá tendo, ó, o mesquitinho aí. Bem melhor. O que é isso, mano? Acompanha. Tem nossos patrocínios aí que tá acreditando. É só o começo, galera. É só o começo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.